Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? No Glossar da Manutenção de hoje a palavra é FISPQ, F-I-S-P-Q. É uma sigla que quer dizer Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Ela pode ser encontrada também como FDS, e não aquele final de semana maravilhoso que todo mundo adora, mas sim como Ficha de Dados de Segurança. No dia a dia da manutenção predial, a gente usa muito produto químico, e como saber o que fazer, como utilizar, como transportar esse produto químico, como armazenar ele, é exatamente isso que está escrito nessa FISPQ. Quando você for fazer algum serviço e se por acaso cair no seu olho, o que você faz? Você lava, você coloca água, você vai para o médico, enfim, obviamente você tem que ir para o médico, mas qual o primeiro socorro? O que você tem que fazer inicialmente? Está escrito nessa Ficha. Se por acaso você não tem, procura, fala com o seu fornecedor, fala com a pessoa que você comprou, com o fabricante, e faça um acervo com todos esses materiais, com todos esses documentos, porque com toda certeza vai ser útil demais no seu dia a dia. É lei, todo produto químico que é comercializado precisa ter a FISP, que é de acordo com o Decreto 2657 de 1998, então com toda certeza você vai encontrar para tudo aquilo que você utiliza aí na sua manutenção. Beleza? Esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Se por acaso tem mais alguma coisa para adicionar, deixa aqui no campo de comentários, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Forte abraço, até a próxima aí. Fui!